O ex-presidente argentino e senador desde 2005, Carlos Menem, morreu neste domingo em uma clínica de Buenos Aires aos 90 anos. Em uma publicação no Twitter, o presidente Alberto Fernandes, de linha peronista, assim como o ex-presidente, lembrou que Menem, na ditadura, foi perseguido e preso. O governo decretou três dias de luto pelo falecimento do ex-presidente, que será velado no Congresso. As políticas implementadas por Menem durante seu governo entre 1989 e 1999, dentro de um programa neoliberal, geram discussões até hoje entre os argentinos. Quando ele assumiu, eu tinha uma fábrica. Ele deixou tudo de fora entrar e minha fábrica quebrou. Desde então, não recuperei nada. Um legado de ver o povo feliz, de lutar pelas pessoas e para as pessoas, que não havia ideologia. Havia um bem-estar para todos, em igualdade. Acha que é pouco esse legado? Menem privatizou empresas públicas e estabeleceu paridade cambial de um peso igual a um dólar. A medida gerou uma súbita abundância, mas implodiu em 2001, culminando na pior crise econômica da história do país. O ex-presidente foi investigado judicialmente em vários casos por corrupção, mas nunca houve uma condenação firme. O ex-presidente foi investigado.